O marco era muito interessante, ninguém pode negar isso aí gente, por exemplo, ninguém pode negar que Karl Marx é um tremendo escritor, um escritor de uma eloquência, é verdade que é chamada eloquência canina, eloquência violentíssima, cheia de espumando, de ódio, né, quando ele decide xingar um camarada, olha, o Karl Marx, meu Deus do céu, ele capricha, ele é um cara sádico pra caramba, né, então pega um cara lá, Adolf Thierry, ele fala não, esse anão monstruoso, assim, coisa desse tipo, né, e pouco importa se o inimigo é de direito ou de esquerda, quando o Karl Marx decide reduzir um sujeito a zero, ele capricha, então, é um escritor muito eloquente, e eu acho que em parte, graças ao dom literário dele, ele às vezes é confuso e difícil de ler de propósito, não é que ele não saiba se explicar mais claramente, ele sabe, mas na verdade ele quer saltar sobre certos problemas, quando dá problema ele não quer mexer naquilo, ele pula, então é um procedimento de vigarista, obviamente, por exemplo, eu já citei mil vezes isso, o problema das relações entre os intelectuais e o proletariado, ele nota que esse problema existe, né, mas veja, isso só vai ser elaborado, teoricamente, pelo Antônio Gramsci, cem anos depois, Marx não fala disso, ele percebe que o proletariado precisa do guiamento dos intelectuais, mas não foi ele mesmo que disse que só a consciência dos proletários tem uma visão objetiva da história, ele disse isso, mas por que que a única classe que tem uma visão objetiva tem que ser ensinada por outra classe, é uma contradição óbvia, mas ele nota que existe o problema, mas varre o problema da palavra do tapete e nunca mais mexe nisso, o Gramsci vai mexer e vai atribuir aos proletários o papel dominante, não ao proletariado, então ele vai até falar, vamos dizer, não se trata da consciência proletária, mas da consciência possível do proletariado, então tem a consciência possível que o intelectual tem que despertar, mas na época esses problemas só me apareceram depois, eu fui lendo aquilo tudo, me interessei muito pelas demonstrações de Karl Marx, as demonstrações eram sempre duvidosas, mas não eram estúpidas, mas uma coisa que eu também notei, não só no Karl Marx, mas nos escritores, eu li um montão de escritores marxistas, e eu vejo que o primeiro escritor marxista que decidiu prestar a séria atenção aos anti-marxistas foi o Roger Garroudi, na época em que apareceu, por iniciativa do Conselho Vaticano II, a ideia do diálogo dos cristãos com os marxistas, foram os cristãos que tiveram a ideia, não foram os marxistas, mas os marxistas disseram, é bom, a gente pode tirar proveito disso, a gente projeta uma imagem mais simpática, então no livro do Roger Garroudi, que se chama Perspectivas do Homem, eu li esse livro com imenso interesse, porque eram ideias que tinham sido antagônicas, como é que elas podiam entrar em um acordo, claro que é um problema interessantíssimo, mesmo porque, veja, os comunistas eram milhões e milhões de pessoas, os católicos também, quer dizer, não era só uma questão teórica ou acadêmica, era uma questão que podia afetar a vida de pelo menos dois terços da humanidade, mas ao longo do tempo eu fui vendo que tinha muita verborréia e pouca substância, por exemplo, você pode entrar em um acordo com a doutrina cristã, mas você pode com a prática do cristianismo? O que o marxismo tem a dizer a respeito dos milagres de nosso senhor Jesus Cristo? Ele só pode negá-los, porque se ele aceitar, ele vai ter que aceitar que existe uma outra ordem de causalidade que não é material, isso ele não pode fazer de jeito nenhum, porque se ele fizer isso, ele deixa de ser marxismo, então, o que ele pode fazer com os corpos incorruptos dos santos? Nada, ele só pode não falar disso, então o famoso diálogo era puramente doutrinal, era só blá-blá-blá, só palavras e mais palavras, não tinha substantividade, a substantividade é o seguinte, o cristianismo catolicismo continuava fazendo milagres, e os comunistas continuavam matando gente pra caramba, e o que eles matavam não ressuscitavam, obviamente, é? Então, esse foi um segundo problema que me chamou a atenção, e quando eu me afastei do pessoal comunista, eu não briguei com eles, eu não rompi com eles, eu simplesmente fui para casa para pensar no problema, pensar sem ter que sofrer a influência do grupo de referência, mesmo porque o que eu estava pensando, não tinha nenhum comunista que soubesse, eu não conheço nenhum único comunista que tivesse lido o livro do, comunista brasileiro que tivesse lido do livro do Garrody, um leu, porque foi o cara que traduziu isso, esqueci o nome, o editor, o Enio Silveira também certamente leu, mas não conheço mais ninguém, é isso? então li um artigo do Otto Maria Capone que falava do Antônio Gramsci praticamente beatificava o Antônio Gramsci mas foi um artigo da fase final onde o Otto Maria Capone no meu ponto de vista estava gagá ele estava realmente gagá porque ele escreveu nessa época uma biografia do Alceu Moroso Lima que era um prodígio de puxar saquismo não tinha nada além de puxar saquismo e você veja ele não devia nada ao Alceu Moroso Lima ao contrário, quando ele chegou ao Brasil com a carta de recomendação assinada pelo Papa ele procurou Alceu Moroso Lima que era o líder católico e o líder católico arrumou um emprego miserável numa biblioteca do interior do Paraná onde ele não tinha nem com quem conversar só tinha as vacas e cabrito e ele viu que estava ficando louco lá e acabou escrevendo uma carta para o Álvaro Lins que esse sim era um cristão sério pedindo ajuda e o Álvaro Lins o convida para vir para o Rio de Janeiro e ele se torna crítico então do Correio da Manhã e fez um grande sucesso mas o que ele devia para o Sr. Moroso Lima? nada por que ele vai puxar o saco justamente do sujeito que não o ajudou eu não entendo isso aí mas eu vejo que é um sinal de baixa autoestima nos últimos meses de vida o Otto Maria Carpó no hospital diz ao seu amigo Franklin de Oliveira um dos melhores amigos joguei a minha vida fora como que o autor da melhor história da literatura que tem no mundo jogou a vida fora é baixa autoestima é óbvio também o Carlos Heitor Coni que era no Rio de Janeiro era o melhor amigo dele contou que o Otto Maria Carpó rezava escondido os amigos comunistas não sabiam que ele era católico o que é isso aí? baixa autoestima então ele estava se rebaixando na frente dessa gente começa a escrever artiguinhos políticos absolutamente ridículos com o material que ele recebe diretamente do partido comunista e ele obedece tem o livro que ele escreve sobre uma tal de operação Thomas Mann Thomas Mann era um operador americano não era o Thomas Mann romancista hoje nós sabemos que essa operação do Thomas Mann nunca existiu foi invenção da KGB e eles deram para o Otto Maria Carpó ele acreditou em tudo e repetiu várias vezes você vê o que a gente lia no jornal do partido comunista a voz operária saia igualzinho no artigo do Carpó e ele naturalmente ele sentia que dependia do comunista para ter emprego o que era verdade também durante a ditadura a única queixa que houve contra o Otto Maria Carpó foi um processo que foi movido e o próprio promotor de justiça cancelou o processo que achou que era um absurdo então o Otto o Otto Maria Carpó sofreu nada ele foi lá uma vez foi interrogado por um promotor que lhe era simpático e foi e mandou para casa mas na correspondência dele que eu peguei ali do grande amigo dele o Pedro Trampowski você vê cartas da mulher dele descrevendo uma situação horrorífica o prédio cercado por tropas por tanques etc tudo de imaginação mas nem se o troco cercar um prédio de tanque para prender um indivíduo desarmado mas peraí calma aí milicos são loucos mas não tanto eu vi quando foram prender um cara no diário popular que eu que eu trabalhava lá tinha um diagramador lá chamado Antônio Pinto de Freitas vulgo Pantera o Pantera tinha participado da intentona de 35 e daí tudo que acontecia de comunismo no Brasil o Pantera era preso sistematicamente era preso interrogava ele duas horas mandava embora então cercaram lá o diário popular mas quanto cercaram foi tanque de guerra não foi medo dos soldados nós escondemos o Pantera na caixa d'água e chamamos tinha um coronel do exército que era nosso amigo nós chamamos o coronel lá para acompanhar o Pantera para garantir a segurança física não aconteceu nada o Pantera só ficou resfriado porque ele ficava na caixa d'água culpa nossa não da polícia o Pantera era muito amigo meu eu gostava demais dele eu achava ele um gênio da diagramação gênio e ele inventava fazia os jornais no estilo da antiga imprensa francesa ou italiana assim tudo cheio de coisa daí veio a nova geração que era a diagramação limpinha tudo bonitinho tudo horizontal da fora perdeu a graça completamente ele punha a foto recortada punha traço azul amarelo verde era bonito a meu pedido o Pantera fez também diagramação de alguns jornaizinhos de estudantes comunistas nos quais aliás o Otto Mário Carpão teve a gentileza de colaborar gratuitamente né né Obrigado.